Vai firme no bairro, 45 é mais, Terezina conhece a força do trabalho de quem faz. Esse projeto na área do futebol, acredito que ele deve ser o mais polêmico, mas deve ser também aquele que vai dar mais repercussões em todas as discussões. É um projeto prata da casa. Qual a ideia? A ideia é de nós botarmos a coisa, criarmos raízes no futebol. O time de futebol nosso tem que ter raízes locais. A começar dos próprios jogadores, porque a partir daí tudo vem. Por exemplo, o River está lá no Portal da Alegria. Então se o River tiver uma escolinha de futebol lá no Portal da Alegria, desenvolver bem essa escolinha, a meninada lá perto na Zona Sul vai jogar no River. Então o River vai ter, o puleiro do River vai ser o puleiro da Zona Sul. A meninada vai adotar o River, vai desde a primeira infância, vai estar lá brincando. Então cria uma cultura diferente. Então o que é que nós queremos fazer? Raízes no futebol. Nosso futebol está perdendo raízes, precisamos reconquistá-lo. Fortalecer o futebol amador. Ao contrário, ao invés de a gente começar pela consequência, vamos atacar a causa. A gente vai dar apoio, dar apoio às escolinhas dos times de futebol. Do River, do Flamengo, do Piauí, do Autosport, do Tiradentes, quem aparecer. Vamos dar apoio a todas as categorias de base. Essas categorias de base vão ter o quê? Vão ter aqueles torneios que a Prefeitura do SEMEL vai produzir para incentivar, incentivar, movimentar. Criar competição em cada uma dos subs aí. Criar competição, criar rivalidade. Vamos dar esse apoio. A cidade precisa de novos caminhos, Firmino vai, vai, Firmino.